Salve galera! Beleza? Neil Hyde aqui trazendo mais um vídeo. Games with God de agosto finalmente chegou aí galera. Eu esperei até alguns dias né, pra ver se apareceu alguma coisinha diferente nos anúncios né, em outras regiões. Eu dei umas apiadas agora e tá bem, continua bem fraco aí galera. Até tem umas coisinhas diferentes, questão de DLCs e jogos na live da Inglaterra e na live americana. Vou deixar os links listados aí embaixo e vamos aguardar ele né galera. No mês de agosto, temos o mês de setembro e em outubro eles anunciaram né, que ia ser descontinuado os jogos do Xbox 360 né. Vamos ver se eles vão manter 4 jogos do Xbox One, ou se eles vão diminuir a quantidade pra 2 jogos né, ou vão colocar jogos do Xbox clássico. Ninguém sabe né, é uma incógnita. Mas enquanto isso a gente tá zapeando né, regiões específicas aí, remotas, pra ver o quanto que a gente consegue somar né, de jogos do, jogos do aclamado Xbox 360 né, que todo mundo curte né, eu particularmente gosto mais ainda né, tem uma biblioteca grande dos jogos, e é uma pena né, que tenham parado de dar jogos, jogos repetidos né, mas sem enrolação e bora pro vídeo aí galera. Iniciando aqui pessoal, já tá disponível o jogo Kélico, o jogo da Whitethorn Games, tá disponibilizado aí pro Xbox One né, e retrocompatível pro Series também, R$44,00 por tal e graça, esse aqui eu não sei né, eu nunca vi esse jogo aqui. A biblioteca da Goja tá dando esses jogos bem exóticos né, que você nem imagina né, a qualidade deles aí na loja. Esse aqui aparenta ser um adventurezinho galera, você controla aí um personagem, tem uma câmera meio de aventura né, lembrando bastante até esses jogos mais furidinho no Nintendo Switch né, esse aqui eu nem sei da existência né, se vocês tiverem interesse baixem aí, e esse aqui o dispenso galera, esse tem cara de jogo liiixo, mas, mais uma opção pra vocês galera, o Kélico. Pela segunda vez galera, é o Saints Brawl 2, é um jogo repetido, não sei se vocês lembram de um meses atrás, ele foi dado nos games FGold e repetiram ele né, ele tá custando R$50,00 aqui na Live Brasileira, esse aqui é um joguinho muito bom cara, recomendo pra vocês né. O jogo foi lançado há 11 anos atrás galera, cada vez mais longínquo ano de 2010 né, 2011 quando foi lançado, pra mim é o melhor Saints Brawl em quesito história né, os gráficos hoje em dia se vocês jogarem vocês podem estranhar, um pouco defasado né, o mais em quesito de história é esse jogo dá um baile cara, eu já zerei todo o Saints Brawl né, o 3rd, o 4, o Get of the Hell, vai sair o novo né, agora esse ano, mas pra mim o 2, tem vários personagens carismáticos, o Johnny Getch, a Shound e o Pierce, recomendo pra vocês aqui num jogo com um GTAzinho mais clean né, mais precariozinho né, mas não deixa de ser bom esse jogo aí, e aqui galera uma novidade muito interessante galera, eu tava dando uma olhada na live da Inglaterra, pra ver se eu achava algum jogo gratuito, e somente por lá tá disponível, é o complemento do Rise of Home, 25 mil de moedas de ouro, pra vocês pegarem no jogo, lembrando que esse jogo aqui ele tem, ele dá 2 mil de Gamerscore, ele tem um grind absurdo pra você liberar os personagens, liberar as arenas, e esse dinheiro aqui ó, vai ajudar pra caramba vocês caso vocês forem jogar o jogo hoje em dia, o jogo tá disponível no Game Pass né, ainda, pra vocês queiram pegar, é só resgatar DLC, você tem 25 mil de moedas aí, pra quem quiser farmar as conquista né, principalmente né, porque o online do jogo deve tá meio morto né, hoje em dia, mas recomendo aí, Rise of Home. Saudoso Rise of Home né galera, passou aí, quase 10 anos né, foi lançado em 2013, no lançamento do Xbox One, todo mundo pede uma sequência pra Microsoft fazer, né, no Crytek, o Crytek tá mal das pernas né, mas aí tá o modo multiplayer, pra quem não jogou, cara, joga, é muito divertido, cara, eu joguei bastante na época, eu tô devendo terminar o 100% do jogo né, eu fiz o NewBars, mas não joguei as DLCs né, você tinha que comprar a versão suprema lá, mas caso vocês queiram jogar, essa moedinha vai ajudar bastante, esses 25 mil coins e moedas aí, caso vocês forem jogar o jogo aí, beleza. Não pulem o vídeo aí galera, vou deixar um joguinho inédito pro final né, mas primeiro vamos para esse apanhado aí. E agora vamos para a sessão dos jogos mais repetidos aí galera, jogos que geralmente aparecem né, nos meus vídeos aqui, um mês sim, um mês não, uma vez tá disponível em uma live de uma região, outra não né, eu tô trazendo esse apanhado para vocês aí, eu perguntei para vocês se seria melhor manter com trailer todos os jogos, ou esses que são mais repetidos, dá uma resumida né, eu vou dar uma resumida desses jogos aí, só para quem tá caindo de paraquedas no canal agora pegar né, esses jogos né, eu vou citar sempre na cada início do mês, na segunda quinzena não né, só no início do mês. Começando aqui temos o game inops, tá disponível na live dos Estados Unidos mesmo, joguinho de puzzle aí, legalzinho tá. Vou mostrar a capinha né, rapidinho né, se eu não preciso mostrar vídeo nada né, e aí já vou para o próximo rápido aqui. Dark Void, tá disponível na live da Coreia do Sul né, no jogo da Capcom aí, tiro em terceira pessoa, esse aqui é um bom né, um bom Triple Waker né, para quem não pegou né ainda, e tá disponível acho que uns quatro meses seguidos já na live coreana aí, recomendo vocês pegarem que isso aqui é bacana, Dark Void. Continuando aqui temos o Space Invaders IG, tá disponível na live nos Estados Unidos também né, eu acho que tava na brasileira né, esse tempo, um shooter aí, um chubapzinho, de muitos clássicos né, Space Invaders da época aí dos consoles 8 e 16 bits né, que é uma versão repaginada do game. O Explosion Man né, sempre tá dispresento aqui no meu vídeo né, tá disponível na live brasileira mesmo, por incrível que pareça, ele continua na live BR mesmo, gratuito aí pra vocês pegarem né, joguinho de plataforma aí, um live arcade, ele dá, se não me engano ele dá 400G de Gamerscore, não dá 200 né, o jogo da mulher não tá gratuito né, esse mês, só o homem mesmo. E o The Mall né, o The Mall que é um clássico dos vídeos né, sempre tá gratuito na live de Taiwan, ele sempre tá numas lives bem remotas, não, é uma live japonesa mesmo, por isso que eu falo né, que eu tenho que olhar as regiões né, e alguma live ele tá pago, outra ele tá gratuito né, daí no outro mês muda tudo, tá de mal aí galera. Esse aqui sempre que tá na live da Argentina, se querem pegar o Ikaruga né, o outro chubapzinho Wallet Hell aí, tá disponível na live da Argentina né, se não me engano esse jogo não funciona na live BR né, porque não tem o jogo na live brasileira, caso vocês queiram jogar no Ones, vocês vão ter que deixar a região do console na Argentina pra jogar né, aqui tá gratuito, vocês podem pegar, mas tem que deixar por lá a região né. Aqui o Sensible World of Soccer tá disponível na live coreana, esse game aqui, mais uma vez o jogo de futebolzinho dos cabeçudinhos aí, pegue hein, quem não pegou né, todo mundo deve ter pego já esses jogos né, tô citando só pra caso alguém não tenha visto né ainda, eu cito mais rapidamente né, e igualmente é o Port Royale 3 né, tá disponível na live da Inglaterra né, mais uma vez, economize 15 euros aqui no game né, um joguinho de gerenciamento de barco, de management, é isso aí galera. Tá disponível galera gratuitamente na live brasileira aqui o jogo Fishing Planet, jogo da Fishing Planet, é a empresa que faz o jogo, tá com o mesmo nome da game né, da dev, disponível na live brasileira mesmo, pra quem não pegou né. Joguinho de pesca. Eu lembro bastante das antigas galera, no tempo do Dreamcast, do Sega Saturn né, galera jogava aquele Sega Bass Fishing né, era bem divertido até jogar, que era pra você pegar uns peixinhos lá, e hoje em dia virou um gênero bem lixado né, galera de pesca aí, é um jogo gratuito né, tem uns complementos pra você comprar aí, mas fica a opção pra vocês jogarem um jogo relaxante. Já galera gostou bastante do Power Wash Simulator do Game Pass né, aí tá um jogo de pesca pra vocês aí, só que isso daí você não precisa ser nem assinante né, gratuito pra todos aí. Fishing Planet. Então é isso galera, mais um vídeo atualizado aí do mês né, listando todos os jogos que estão disponíveis gratuitamente em todas as regiões né, na segunda quinzena tento trazer algo diferente pra vocês aí né, um mês bem fraco né, bem novo, com um jogo repetido né, o Sense Brawl, um jogo de menor expressão do Oni, esse kélico aí que duvido que alguém vai jogar esse jogo, essa porcaria aí, mas vamos ver como vai ser né, como se tem no início do vídeo né, como vai ser daqui as dois meses né, como que vai ser os jogos aí e tal. Se esse vídeo foi útil, deixa um comentário, deixa uma curtida, manda por algum amigo e tamo junto galera, até a segunda quinzena, valeu e é nóis. Tchau, tchau.